O ex-policial e advogado Marcos Rogério Carvalho, preso no mês de maio, suspeito de estuprar e engravidar a própria filha, segue preso no centro de correção. O julgamento dele está prestes a acontecer. E se caso for condenado, a lei prevê a exclusão definitiva dele na profissão. Há uma movimentação muito grande não só da sociedade, assim como também da comunidade jurídica. Esse caso já foi ultrapassado, ocorreu agora no último dia 16 de junho, o advogado foi suspenso, já houve comunicação às autoridades, já houve a publicação via diário. E agora nós estamos vivendo uma segunda etapa desse processo. Então ele já sofreu uma suspensão, mas estamos vivendo a segunda etapa do processo, que pode gerar, em função da gravidade, até uma exclusão do advogado dos quadros da OAB Rondônia e da OAB Nacional. O homem foi afastado com suspensão preventiva, a partir do momento que foi considerado suspeito no crime, através da Ordem dos Advogados do Brasil. O presidente lamenta que casos como este aconteça ainda no estado de Rondônia. Infelizmente, aqui na capital, já casos nesse sentido, com esta gravidade, não é uma novidade. São condutas reiteradas acontecendo e infelizmente eu acho que a sociedade como um todo lamenta ocorrências como essa. Mas a Ordem dos Advogados do Brasil efetivamente cumpriu, está cumprindo o seu papel, com o SPEC garantindo a parte, toda a ampla defesa, o contraditório. Mas a nossa parte está sendo feita.